Olá meus amigos, aqui é JC Rock Estou aqui para contar para vocês, faz 5 dias então que eu estou com o Tank G E eu fiz algumas modificações para que ele funcionasse bem para mim E eu peguei aqui os amps que eu tinha, que a gente baixa lá, que tem para baixar Então é o Sir, o Marshall, aquele Bogner, o Fender E aí eu peguei todos esses daí, peguei esses amps E também depois eu peguei os IRs, só que eu peguei os meus IRs Tirei todos os IRs que vêm de fábrica e coloquei os meus Só que uma coisa estranha, diferente que eu fiz, que talvez ninguém está fazendo Acho que todo mundo está colocando em 100% o IR Eu coloquei o meu 60% Fez os testes aqui, gostei do som que ficou E aí então, larguei o IR em 60% Os volumes também eu coloquei em 50% ali Não passei disso, né? E aqui na pedaleira também o volume está bem baixo Está menos de 50% Eu deixei aqui a pedaleira em mais ou menos, acho que uns 40% por aí Então a pedaleira ficou 40% Lá dentro do plugin, lá ficou uns 50% E aqui também não está muito alto E aí eu consegui tirar um som legal Juntando com os meus pedais E tocando aqui com o tanque G Então agora eu estou gostando do som Então o som, eu vou mostrar para vocês aqui o som Como é que ficou Bom, eu vou tocar aqui O que eu fiz, tá? Então esse aqui é o som do tanque G Com o pedal Você viu como é que ficou mais legal? Eu achei que ficou mais legal do que antes Antes não estava bom para mim Agora vamos lá, vamos trocar aqui O segundo aqui, esse aqui com delay, né? Com a distorção Achei que ficou muito bom E aí quando eu combino Seja um drive mais fraco aqui mesmo Vou trocar aqui Olha o mais forte Um mais fraco Então para mim ficou muito legal Quando eu misturo, seja o fraco Seja os outros que eu tenho aqui Que está um monte de distorção diferente aqui E aí eu combino com eles e dá certo Eu me agradei com o som desse jeito agora Então eu vou tocar um pouco para vocês verem Eu vou tocar um pouco para vocês